O pai de Davi pediu que ele levasse comida para os seus irmãos lá no campo da batalha. E ali ao levar comida para os seus irmãos, ficou sabendo que havia um guerreiro que queria pelejar com os israelitas, que eram Golias. Então ali Davi viu uma oportunidade ímpar de mostrar o seu potencial, acima de tudo acreditando em Deus. Naquele momento ele foi levado à presença de Saul. E ali lembrou a Saul. Lembrou primeiramente a si mesmo, depois a Saul, que já havia derrotado o leão, o urso, passou por dificuldades. E agora ali era o seu momento crucial e importante de fazer acontecer. É o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 até versículo 40. Dessa forma, quando a oportunidade aparecer, você lembrará das dificuldades que te fizeram crescer.